Anualmente cresce no Brasil o número de casos de câncer de próstata. O Instituto Nacional do Câncer estimou que este ano mais de 60 mil novos casos da doença ocorreram no país. Para falar mais sobre o assunto, recebo nos estúdios da TV Mais o Dr. Fernando José Saito, urologista e também professor da Faculdade de Medicina Santa Marcelina. Boa noite, doutor. Obrigado por ter vindo. Eduardo, por ser uma doença perigosíssima, qual a idade onde o homem deve começar a realizar exames preventivos? A idade certa seria entre 45 e 50 anos, é a primeira visita ao urologista. Isso não acontece, né, doutor? Isso infelizmente não acontece. Hoje a gente sabe que mais da metade dos homens acima dos 45 anos nunca foram sequer numa única avaliação com o urologista. O que o doutor atribui a essa falta de tenência, digamos assim, dos homens, né, de fazer essa prevenção tão necessária? Na verdade, existe muito tabu em relação à avaliação da próstata, ao exame da próstata e existe um comportamento do homem que é arredio ao cuidado com a sua própria saúde. Isso é desde a adolescência e se expande pela idade adulta. Um dos cânceres femininos que tem maior divulgação é o das mamas, né? Isso. Então, as campanhas divulgam que ela deve ao banhar-se, fazer o exame de toque, essa coisa toda. Existe alguma coisa que possa ajudar os homens também a se autoprevenirem? No caso do câncer de próstata, só o exame de toque e a dosagem do PSA é que tornam possível a identificação precoce do tumor, quando ele ainda pode ser tratado, por quê? Ao contrário da mulher em que o nódulo da mama, ele é tocável, ele é palpável, no homem não existe sintoma nenhum. Então, nesta fase inicial, só a prevenção através do PSA e do exame de toque é que torna possível a identificação do câncer curável. Em termos de tecnologia, o que se adiantou, o que se avançou na última década em relação aos tratamentos dos mais variados cânceres? Tanto a radioterapia, que é um tratamento não cirúrgico para o câncer de próstata, mas principalmente a cirurgia, evoluiu muito nesses últimos 10 anos, né? Hoje, mesmo no Brasil, a gente já está iniciando um processo que é a cirurgia robótica, que é para o tratamento do câncer de próstata, através de uma tecnologia que permite que as sequelas sejam mínimas, principalmente quando a gente fala de incontinência e de impotência. E o que falar para os homens já diagnosticados? Os já diagnosticados, o importante é, primeiro, saber que o câncer de próstata é uma doença de evolução lenta, e, portanto, na fase inicial, mais de 90% dos homens podem ser tratados e curados e ficarem livres da doença, desde que o diagnóstico seja feito de uma maneira precoce. Nós estamos no último dia de novembro e todo mundo está se despedindo do novembro azul. Não, 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 não. Não é só em termos de campanha. Só em termos de campanha. Então, deve continuar, né, doutor? Exato. A preocupação com a saúde do homem, ela é permanente. Não só em relação à prevenção do câncer de próstata, mas para cada vez mais a gente aumentar essa consciência do homem como o principal cuidador da sua própria saúde. E não existe idade mínima nem máxima, né? Uma pessoa com uma idade bem avançada que ainda não teve, graças a Deus, pode vir a ter a qualquer instante? Pode vir a ter, quanto mais velho, maior é a chance do homem desenvolver um tumor de próstata. Então, todo homem deve procurar o seu urologista, o seu médico de confiança para discutir, porque isso é muito individualizado de homem para homem, quais são as opções nessa investigação e nessa detecção precoce do câncer. Obrigado, doutor, pela presença. Eu agradeço. Doutor Fernando José Saito, urologista e professor da Faculdade Santa Marcelina.